Vamos senhores, cheguei aqui no museu, né, a era do videogame, a exposição aqui no Ibirapuera e vamos mostrar um pouco aqui como é o evento, beleza? Vamos nessa! Fala pessoal, aqui é o William e eu vou aqui mostrar pra vocês um pouco da exposição a era dos games, tá? Então, aqui é a entrada, tem, vou mostrar brevemente aqui, tem algumas com eficácia níquel aqui, tem pinball, né, e os consoles, né, que é o supra-sumo da exposição, né? A exposição me surpreendeu, já andei por todo o museu, né, e as partes mais impressionantes são essas dos consoles, né, tem monitores aos consoles ligados, né, Aqui um comercial do Odyssey, né, Magna Box Odyssey, console de 72 Tem um Atari ligado Bastante coisa mesmo, muito incrível, muito interessante, né, nunca vi esse console na vida aqui, ó É o Sinclair Spectrum, né, é o Sinclair Spectrum, disponível pra jogar, né, é isso, tô com 15% de bateria, vou mostrar rapidão, tá, um pouco do que é aqui a exposição Aqui também tem fliperamas, tá, arcades de antes de 85, todos esses que eu mostrei aqui agora Uns ali que parecem uma mesinha, mas são arcades também Aí os controles ficam aqui, olha, na lateral, mas tem um banquinho pra sentar Um ali ligado no projetor, né, aqui tá o comando e você, na sua aventura Algumas coisas mais atuais, né, primeiro é o flop, prequest O master Muito bacana o VT64 aqui Tem controle ligado GameQ PS2, o primeiro Muito bacana, gente, bacana mesmo É, aqui o Playstation, tá Controle Nanko Original Jogo Hit Racer O console da banda Ai Esse acessório do Playstation eu Nunca vi na minha vida, tô vendo agora Que bacaninha Olha a parte aqui do Do Game Boy, né Esse controle Serve pra jogar Conectar o Game Boy, você joga pelo controle Olha que bacana Muito bacaninha mesmo Esse aqui, pessoal, lá dentro O Game Boy também tá transmitindo a imagem aqui pra tela, né Deixa eu mostrar, ó Apertar o A Viu? Level, escolho Vamos ver que joguinho que é, vamos ver A Tetris Só que eu não vou jogar, né Apertei por apertar ali Outro console em Antigueira Aqui Sujitsu Sujitsu FM Interessante Olha isso A monstruosidade Que gigantesco Isso aqui da Nekia, né Nekia Laser Active 93 Olha um CD gigante Olha a minha mão Aqui, ó Tamanho do Cereza Rama meio do PC Engine Tá em água Tá rodando um disco aqui, ó Dá pra ver? Dá Alguns jogos Rama meio, diversos Controlinha dele Muito bacana É isso aí, gente Vocês estão pensando em vinha ainda? Não pense, venha A exposição vai até novembro, se eu não me engano Tá? Exposição com o nome A Era dos Games, tá? Bacaninha O Mega Drive Com o Sega CD O Sega Wonder MSX ligado Com o Castlevania Controlinha Controlinha do MSI Vai um Sharp, né Aqui, ele aqui Os jogos dele Tá certo, galera? Vamos lá pra outra área Vamos lá pra outra área Que... Tem bastante coisa Aqui, eu vou... Aqui seria o que? Seria alguns consoles ligados, né? Playstation 2 Playstation 3 Cube E acoplados a televisores, né? Aí você pode jogar Atrás a mesma coisa, tá? Mesma coisa, diversos jogos e plataformas Aqui um pouco mais de arcades antigos, tá? Antes de 85 A grande maioria dessa parte aqui Aqui não é arcade, é videogame, é console, tá? Aqui uma parte mais voltada pro... Pra brinquedos Ou portáteis, né? Olha só isso aqui, pessoal Senhoras e senhores desse Brasil Olha só Tentar filmar de uma maneira panorâmica aqui É tanto portátil que alguns eu nem conheço, né? Olha o Game Gear branco Olha ali um... 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 Um ganete, né? Da Atari É o Link... 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 É isso? Um Game Con aqui Interessante Diz Mundo O Nômade Fala a verdade Muito bacana, né? Na exposição, né? Pra eles se der Muito... Um portátil Eu chamava de minigame, né? Antigos Então, os bichinhos virtuais Coin-Gage Tem mais, tá? Tchau Muito portáteis aqui Ah, Game Watch Tem Game Watch, né? Bacana, olha Game Boys Diversos Tá Cartuchos abertos Aqui, olha Que é dentro de um cartucho De... De... Já é um pouco mais atual, né? Olha de novo Como eu acho bonito Esse GBA Micro aqui, gente Muito bonito Olha ele perto do DS do primeiro Mais cartuchos abertos Bacana Isso aqui Conhecejo um pouco Interessante esse acessório Eu não conhecia É semelhante ao... VMU De Dream Quest, né? Então é isso, gente Mais uma ala aqui do... Da exposição, né? Bastante... Bastante portáteis aqui Nessa parte Saindo daqui Tem aquela parte de trás Que eu tinha mencionado Daqui onde ficam os consoles E... O pessoal jogando ainda Interessantes controles De arcade aqui, né? Por exemplo A Street Fighter Ultra, né? O 4 E... Esses joysticks aqui De arcade, né? Muito bacana Eu não conhecia Ali é do Xbox 360 Aqui é do Dream Quest Street Fighter 3 Isso, pessoal O console daqui também Vem comigo, vem comigo Olha só Aqui é Dungeons & Dragons? Ah não É Dragon Crows Muito bom esse jogo Eu tenho isso aqui Mais uma parte Switch A parte dos games musicais, né? Guitar Hero, etc Uma mega imagem da Lara Croft Ali é onde joga Os game music, né? Aqui tem alguns Alguns murais Com... Com algumas revistas Aqui de época, né? Game Pro Famitsu Outros que eu nunca ouvi falar Edge, né? Olha aqui, ó PCR Engine Saturn Acho muito interessante A arte dessas capas Tipo, muito bacana Aqui... E as que são De revistas japonesas, né? Aqui é uma saída Ali à frente, né? Você vê Não é um espaço Tão gigantesco, né? Mas muito bacana Surpreendeu bastante Esse evento aqui É Sonic rodando No... M-Cube Muito bacana mesmo Algumas artes também, né? Pôsteres, etc, né? Muito bacana, gente Muito bacana mesmo É isso Eu não vou me estender muito No vídeo Que a intenção Foi pra mostrar Um pouco do evento Né? Daqui da... Do museu Tá? Bastante fliperama Disponível pra jogar também E é isso aí Tá? Vou tirar algumas fotos Pra mim As fotos São de vital importância Aqui Um grande abraço Pessoal Até mais